possibilidade para o próximo, né? Então, eu acho que o Diego não tem problema com isso. Tanto faz, né? Se vai ser o primeiro, o último, né? Ele tá muito bem no salto, ele vai executar dois saltos de mesmo valor, 6,60. E um é fantástico e o outro que a gente tem que ver como é que ele vai se sair. Ordem das atletas na trave de equilíbrio. Já de Barbosa a quarta, Daniel Hipólito a sexta atleta. E duas canadenses aí, fechando a trave de equilíbrio. Trave de equilíbrio que vai ter também a Anastasia Liukin. Uma fortíssima atleta americana que vai participar. E a Shawn Johnson, que ontem superou os 16 pontos, né? Na competição individual geral e a trave de equilíbrio foi determinante pra Shawn Johnson terminar com a medalha de ouro na competição individual geral. Isso, realmente. As americanas fazem trave como se estivessem fazendo na linha do solo, ali, na linha do chão. Então é inevitável que a nota dela, delas, das americanas, né? Não saiam alta. Então elas estão aí disputando, disputando mesmo. Na verdade, uma com a outra, né? E mais aí as outras acertando. Vamos ver aí como a gente consegue superar. E olha, terminou agora há pouco, né? No handball masculino. A equipe brasileira, handball feminino, perdão. Brasil e Cuba. E o Brasil derrotou a seleção cubana. 32 a 28 para a seleção brasileira no handball feminino. Jogo encerrado agora há pouco. Que você teve a oportunidade de acompanhar no Sport TV 2. O Brasil vai ali o primeiro lugar do grupo, né? Os dois times já estavam classificados para a semifinal. E o Brasil, com essa vitória, fica em primeiro no grupo. Cuba fica em segundo lugar nesse grupo. Grupo do Brasil no handball feminino. E logo mais, também no Sport TV 2, a partir das 18 horas, vai ter o bola aquático feminino com o Brasil e Estados Unidos. Brasil que ontem derrotou o Porto Rico 7 a 6. Um jogo dramático, dificílimo. E o Brasil enfrenta logo mais às 18 horas, né? Daqui a pouquinho, enfrenta os Estados Unidos o polo aquático feminino. Jade Barbosa no aquecimento. Isso, ela acabou de realizar alguns dos elementos que fazem parte da série dela. Ela teve um desequilíbrio grande na entrada aí. Mas aí ela vai, na hora, vamos torcer aí para ela acertar, né? Cravar sem nem mexer o cabelo. Bom, agora vai começar a competição. Primeiro atleta vai ser a Virginia Delugio, né? Da Argentina. Ela faz uma entrada aí pela lateral. Por isso, ela já faz o elemento que é próximo da trave para cumprir a parte da composição da série. O giro também, que é um elemento obrigatório. Quando é feito com a perna esticada, é porque ela quer ganhar mais pontos. Vamos ver. Flick Layout. É um flick e um flick sem as mãos. É uma sequência acrobática. Uma cortada, que são dois saltos de dança. Esse segundo salto é um salto que não foi executado com tanta firmeza. Tinha que ter sido em 180 graus. Um iber sem as mãos. Ela queria fazer seguido esses dois, mas ela teve uma pausa. O iber sem as mãos e a estrela sem as mãos. Ela se prepara agora para fazer uma saída. O mortal. O mortal que ela teve quase uma queda. Acho que qualquer deslize sem apoiar os pés no chão é menor. O desconto é menor do que a queda. Isso. A saída dela de pirueta para frente. É uma saída que nem muita gente faz. Mas uma série boa. Foi uma série... Um nível de dificuldade não tão alto. Com a execução não tão perfeita. Mas que foi uma série... Normal. Digna de uma final. Flick layout. Um flick. Um flick sem as mãos. Executado... De uma forma... Normal. É difícil, inclusive, Viviana. A gente vê uma atleta da Argentina participando dessas finais. Olha aí o desequilíbrio grande dela. Então, é... A Argentina não está bem na ginástica mundial atualmente, né? Sim, a ginástica argentina é como uma da masculina. Eu estava até conversando com o Diego. Deu uma regredida, né? Deu uma regredida muito grande. Então, eu acho que eles estão aí tentando reerguer, né? Então, a tendência é melhorar mesmo. É muito trabalho. E já já eles vão conseguir ser páreo para o Brasil. Vamos agora com o Alexander Colom Rodrigues, de Porto Rico. Vitor Rosa vai acompanhar o salto dele. O Vitor que ficou em quarto lugar, né? No primeiro dia, nesse aparelho, no salto. Iria fazer a final, mas... Por causa da contusão, não está. Suca Rara com dupla pirueta. Bem executado. Abriu um pouquinho a perna. Uns erros aí bem pequenos, mas... Lembrando que o Suca Rara é uma entrada lateral, né, Vitor? Isso, é uma entrada lateral. Ela entra de lado. Aí você sai e gira dupla pirueta. É um mortal de costas, né? Mortal de costas com dupla pirueta. Isso. O próximo salto dele, né, Vitor? Tem que ser um com mortal para frente. Ou fazer o chamado Yurtinho, que é o rondada flick. Ah, sim. São grupos diferentes, né? São cinco, quatro grupos no salto, se eu não me engano. Então, você não pode repetir o mesmo grupo duas vezes. Então, você tem que fazer diferente agora. E sempre aparece também, a gente vai ver a nota da Argentina aí, Virginia De Lúcio, 13,875. Ela foi a primeira a se apresentar. Daqui a pouquinho, Anastasia Newkin, né, vai se apresentar. A primeira na trave de equilíbrio, representando os Estados Unidos, Anastasia Newkin. É, Anastasia Newkin, dos Estados Unidos, vai ser a próxima atleta. É uma das candidatas aí, sempre que ela participa, é uma das candidatas à medalha. É, é uma atleta muito forte. Ela não competiu no individual geral, porque ela não competiu solo. Então, no primeiro dia de equipe, ela não fez a série de solo. Então, ela não poderia se classificar para o individual geral. Ela está mais clara, eu acho, né? É, então. Foi prata agora há pouco nas assimétricas, né? Uhum. Sofrendo a queda, inclusive. Isso, uma entrada bem simples, de valor B. Isso é uma atleta bem segura, estilosa. Clique. Layout mortal esticado. Então, ela faz uma série com uma ligação ainda. Uma série acrobate ainda ganhou ligação. O giro perfeito, que é feito com a perna esticada para ganhar mais pontos. Um mortal lateral, que ela teve um pouquinhozinho de desequilíbrio, mas super bem executado. E isso, o Onod, que se chama esse exercício, um wolf com pirueta. Era para ser seguido, mas que ela sentia um pouco de desequilíbrio. Iber sem as mãos, é, salto arqueado. Quando o atleta realiza algum salto, é, que tira a visão da trave e passa a cabeça para trás, quando volta é bem complicado. Então, esses exercícios, o que ela acabou de realizar, são exercícios que valem bastante ponto. Ela tira o ângulo de visão da trave. Ela tem um ritmo de série muito bom. Parece bem tranquila, realizando a série. Vai para a saída agora, né? Isso. Rondada dupla e meia. Ela cumpriu todas as exigências. Essa dupla e meia é um elemento de valor D, que é exatamente o valor necessário para que se termine um aparelho. Então, pô, é lindo de morrer essa série. Bem firme, bem executada e com um valor de partida muito alto. Nessa ligação aí, ela ganha muito ponto. Então, ela já vai ficando segura para realizar o resto da série. Iber sem as mãos, como se fosse uma ponte para frente sem as mãos e a saída. Você pode perceber que ela não cruza as pernas. Esse elemento dupla pirueta, dupla e meia, é fácil de passar uma perna pela outra e cruzar, que desconta bastante ponto. Mas ela faz a perna grudadinha e não tem desconto nenhum. 15,625 foi a nota do primeiro salto do Alexander Colom, de Porto Rico. Uma nota boa. Agora vamos ver o que ele vai fazer no próximo salto. Parece que a nota de partida dele é um pouquinho mais baixa. Iber morta esticado com meia volta. É, a chegada dele não foi muito boa e o valor do salto já é muito baixo e não vai trazer perigo aí para o Diego, né? Acaba que quando somar e dividir, puxa a nota do primeiro salto para baixo, né? É, e se eu não me engano, a partida dele é 5,40. É baixo, né? É muito baixo. É, a nota do primeiro salto foi de 15,625 e a nota final é a média da nota do primeiro com o segundo salto. E quando o Vitor diz que o valor do salto é 5,40, é porque tem que juntar com os 10 pontos ainda que ele recebe para ser descontado de execução. Então, na verdade, é 15,40 o valor, o mais alto que ele pode tirar. Bom, o Diego Hipólito é o próximo, hein? A adrenalina aumenta aqui, olha aí, 15,02. Dá para o Diego Hipólito fazer uma apresentação com uma nota bem superior, hein? Diego Hipólito vai ser o próximo a saltar, vai realizar o primeiro salto. E a média do primeiro com o segundo salto para o Diego Hipólito. Vale o ouro, hein, Diego Hipólito? Vale mais o ouro para você. Diego foi ouro no solo, muito concentrado o Diego Hipólito. Agora, assim, autorizado para realizar o salto. O primeiro salto dele é um escarrada com um duplo e meia. Vamos lá, Diego. Muito bem, executado. Teve um passo, né, para frente. Um passo só, três décimos aí, nada demais. Agora, ele tem que fazer esse salto, o segundo salto dele, que é mais importante agora para ele, porque é um salto mais difícil que esse. E ele optou por fazer por segundo, né? Agora, vamos ver. Ele tem que fazer o que ele fez na classificatória. Aí, a repetição do salto do Diego Hipólito e daqui a pouquinho teremos a Elza Garcia Rodrigues, o México, na trave. Quase sem desconto aí, só na chegada, um pouquinho na entrada do cavalo ali. Ele faz esse salto aí como se estivesse passeando no parque, né? É. Olha a nota do primeiro salto. Está parecendo a nota da Anastasia Lutten aí, mas a nota do primeiro salto do Diego foi de 16,125, hein? Nota do primeiro salto do Diego. Se ele fizer um bom segundo salto, que tem ainda uma nota de partida ainda mais alta, ele tem grandes chances de ficar com mais um ouro. É verdade. Então, torcer aí pra ele. Agora, apresentação da Mexicana. Primeiro a gente vai ter a Mexicana na trave e depois o Diego vai realizar o segundo salto. Ela realizou uma estrela assim nas mãos, meio mortal lateral. Ela ficou em dúvida do que ela ia fazer ali. Ela realizou uma sequência de saltos, que é uma parte obrigatória. Ela deitou na trave também, que é também uma parte obrigatória. Um pouquinho de desequilíbrio que ela teve nessa meia volta. O Iber sem as mãos. É um exercício que ela fica de frente e direto e chega de frente. Ela fez um mortal lateral agora. Como ela não pode repetir, o outro, então, ela tentou fazer estrelas em mãos. Um clipe mortal carpado. Uma cortada. A perna vai à frente, vai atrás e flexiona encostando o pé na cabeça. Um exercício super difícil. Ela fez um giro simples agora, que é a A com desequilíbrio grande. Um outro salto de dança, que foi realizado. Um mortal para frente, com um pouquinho de desequilíbrio. E era para ter sido seguido com esse, para ela ganhar alguma bonificação. Mas como ela teve desequilíbrio, ela não seguiu. E foi um duplo grupado. Ela, no aquecimento, fez o duplo cartado, que tem o valor é. Mas agora, na hora da prova, ela fez o duplo grupado. Uma boa série. Teve, a cada exercício, ela teve um dos pontinhos. Então, eu acho que na hora, é uma nota de partida alta, mas que a nota final não vai sair tão alta. Uma entrada simples que ela está realizando. Realizando. Um mortal lateral. Dá para ver que ela chega bem de lado. Só caracteriza a lateral se o pé dela chegar totalmente lateral. Totalmente paralelo ao outro pé. E a próxima atleta na trave vai ser a Jade, né? Próxima atleta, Jade Barbosa. Mas ainda tem o segundo salto do Diego. Isso aí. Uma saída de duplo grupado, que tem valor D. Já com pre-exigência da série, que precisa ter uma saída desse valor. Bom, vamos então. Diego Hipólito conseguiu a nota de 16,125. Pontuação altíssima acima dos 16 pontos. O Diego Hipólito agora vai saltar para o ouro, hein? Se realizar um bom segundo salto, que tem nota de partida alta e não errar nesse segundo salto, tem grandes chances do ouro de novo, Diego Hipólito. Vamos lá, Diego. Reversão dupla, pirueta, melhor do que o selinho, hein? Dá-lhe, Diego. Ele vem para o ouro sobrando de novo. Vem para o ouro. Vai tirar mais nota, eu acho, do que do outro ainda. Vai passar dos 16 pontos de médio. O Diego Hipólito está sobrando, está atropelando os adversários, o Diego Hipólito. Ele realmente é muito forte no salto, né? É, ele fez uma reversão dupla, mortal, não, dupla pirueta, desculpa, esticada. E, ó, as pernas juntas, chegada bem tranquila. Esse sorriso aí diz tudo, né? Aquele sorriso abrindo os braços para, enfim, encerrar a apresentação e sorriso aliviado, né, dele. Isso, no primeiro dia ele soltou o caramba. Hoje ele foi comedido na comemoração dele. É, eu acho, realmente, ele vai fechar com chave de ouro. Olha, já foi ouro no solo, né? Agora ele quer ouro no salto também, o Diego Hipólito. Beleza, o Renato aí bem satisfeito aí com a apresentação. É, o Renato, inclusive, aplaudiu bastante depois que viu o salto ser bem realizado. Porque é um salto difícil, né, Victor? Se ele consegue acertar, não tem jeito. Não tem jeito, é um salto com valor muito alto e quando acerta é pouco descontado. E aí facilita aí para ele disputar competições e competições. Estamos aguardando, daqui a pouquinho vai sair a nota do segundo salto, hein? O primeiro atleta foi o Rodrigues Colom, que teve 15-0,62 de pontuação final. Vai superar os 16 pontos o Diego Hipólito. Vai ficar longe até dos demais. Vai ficar sobrando aí para conseguir o ouro. Claro que a gente só pode confirmar essa medalha de ouro depois que o último atleta entrar e se apresentar, né? É, isso mesmo. Mas que vai ficar muito perto, vai. Ele vai ficar aí com o tempo, né, esperando. Vai demorar um pouquinho porque ele foi o segundo atleta e ainda tem seis atletas, né? Depois dele. Isso, tá demorando para sair essa nota da Garcia, da Elza. Enquanto isso, a Jade está ali se sacudindo e que ela vai ficando nervosa para entrar na parede. Esse é um momento difícil, hein? O atleta esperando a nota. A nota não sai. Ansiedade, expectativa. Saiu a nota, hein? 16,200 a nota do segundo salto. Ele tem 16,162, Diego Hipólito. Excelente, pô. Parabéns. Muito, muito, muito parabéns, caramba. Ele merece. Ele treina salto pra caramba. Então, é isso aí. É o retorno do treinamento. Ele saltou para o ouro. Claro que a gente não pode adiantar essa medalha de ouro, não. Mas, olha, 99%, né, Vitor? 99,9. 99,9% de medalha de ouro para o Diego. Não tem jeito. Ele superou os 16 pontos como ele superou. Ele botou quase um ponto na frente do Rodrigues Colombo, que foi outro atleta de Porto Rico, né? Saltou primeiro que ele. Sabe o que acontece, Lucas? É muito difícil o atleta ter os dois saltos com valor de partida muito alto. O primeiro salto é o salto que todos eles treinam. Então, é um salto forte. Mas, quando tem que fazer o segundo salto, geralmente faz um salto assim, mais ou menos, né? Que tem o valor de partida mais baixo. Mas, ele não. Ele é fera para os dois saltos. E, se tivesse o terceiro, ele ia ser fera também para o terceiro. Olha, Jesus Vidal, da República Dominicana. Realizou o primeiro salto dele. Desequilíbrio grande ali, né? Ele que entrou no meu lugar aí. É. Até agradeceu um pouco para mim. Ele tem um desvio ali na chegada, né? Então, ele sai com cheiro. Ele saiu um pouco. A empurrada dele do cavalo foi um pouco errada aí. A cabeça dele, você vê que já sai rodando. Essa bandeirinha vermelha ali, é que ele saiu da área de competição. Saiu daquela linha, né? O salto é alto até. Mas, o problema é que a postura e a aterrissagem dele vai tirar muito ponto dele. É, ele não é páreo, não. Para o Diego, não chega nem perto, né? Não. Jesus Vidal, da República Dominicana. E ainda tendo erro aí, que não tem mesmo. Para ter alguém aí para disputar, tem que ser fazendo pelo menos perfeito. 14,525, segunda colocação para a Mexicana. Vamos com Jade Barbosa, agora na trave de equilíbrio. Vamos lá, Jade. Jade Barbosa foi a quinta colocada no primeiro dia de competição nesse aparelho. Já ganhou ouro hoje. Vamos ver se ela está fazendo a entrada. Ela está fazendo a entrada perfeita, hein? Ela vai fazer a sequência acrobática dela, que é bem difícil. Aí, teve uma falha. Acabou caindo. Acabou caindo. Tem um desconto de 0,80. Mas que, vamos lá. Tem até o final da série. Vamos executar o giro. Um elemento obrigatório, em que o atleta faz com a perna esticada para ganhar mais pontos. Uma cortada lateral, que é um salto que a perna vai à frente e vai ao lado. Um mortal lateral. E que, na série dela, esse exercício é bem questionado, porque tem dia que vale, tem dia que não vale. Um mortal para frente. E ela está tentando descontar a queda aí. Está fazendo uma série bem travada, sem mexer. Uma sequência de dança, que é obrigatória para a série. Um mortal simples, mas que, somando todos os elementos, ele ajuda na nota de partida para ser alta. Vamos se preparar para a saída. Ah, perfeita. A série foi perfeita tirando a queda. Poxa vida, é... É, acontece. No aquecimento, eu, inclusive, estava aqui toda espichada, olhando o aquecimento dela. E eu vi ela exatamente nesse elemento. Ela caiu no aquecimento. Então... Olha, mas a expressão dela está bem mais tranquila, né? Eu acho que aquele ouro lá no solo tirou uma responsabilidade aí muito grande, né? É, exatamente. Ouro no salto, né, perdão. Exatamente. E essa acrobacia é uma acrobacia difícil mesmo. E que ela, com certeza, está treinando para fazer ali com uma pirueta ou alguma coisa assim. Então... É, foi uma falha. Mas agora ela tem que esquecer essa trave para fazer um solo maravilhoso e tentar aí disputar mais uma medalha para a gente. Vamos ver. Tem as outras aí para competir também. Como ela fez o resto da série, é uma série muito cravada, o desconto da série dela vai ser só a queda. Então... Eu acho que ela ainda está aí, né? Nota do Ressus Vidal, 15, 225, né? Nota do primeiro salto dele. Vai ter que superar o máximo para chegar aí. E aí ele acaba caindo também na aterrissagem, né? Ele faz uma reversão dupla pirueta, que o Diego fez também. E... Não obtém o mesmo sucesso, né? Ele entrou um pouquinho com o ombro avançado e... Aí demorou a empurrada no cavalo. Isso fez com que o mortal dele não girasse e aí caiu. E olha quanta honra, viu? Estou aqui de um lado o Vitor Rosa, do meu outro lado agora, sentada aqui, Daiane dos Santos. Quanta honra, viu, Daiane? E a gente falava da Daiane dos Santos, que teve a contusão, acabou tendo a contusão no solo, era para você estar lá hoje, né, Daiane? Mas, é... Isso faz parte também, contusão acontece. O Vitor também era para estar competindo hoje, não está? O que você está achando até agora da equipe brasileira, hein, Daiane? Bom, eu acho que o Brasil está super bem representado, não tem nem o que falar, né? A gente teve a medalha do Diego, a medalha da Jade, duas da Laís também. Agora vamos, se Deus quiser, ter mais uma do Diego também. E tem mais solo, mas eu acho que quanto a gente competir, eu e o Vitor, acho que não tem nem palavras que a gente com certeza queria estar aí dentro, mas, infelizmente, coisas acontecendo e a gente não pode, mas a gente vai treinar bastante para o Mundial agora. É, Daiane dos Santos, que está aqui com a gente agora, né, nossa convidada especial, o Vitor Rosa está acompanhando também. E com relação ao solo, Daiane, que é uma especialidade sua, além de outros aparelhos também, mas o solo é realmente o aparelho que você tem os melhores resultados. Jade Barbosa foi a primeira colocada no primeiro dia de competição. Daniela Hipólito, que teve o grande resultado, aquele resultado dela em 2001, aquela medalha de prato, que abriu caminho para você e para as outras atletas também. Dá duas medalhas no solo também, na sua opinião? Não sei, eu acho que é meio, é difícil, porque a gente tem duas americanas também, as meninas estão muito bem, tem a Elza também, né, mexicana, não sei se a Elza está. Não, a Elza não está. Deixa eu ver aqui, não está não. Não está, então, mas tem as duas americanas, que são muito boas, mas tem a Jade também, que pode ganhar, e tem a Dani. Então, não sei se dizer como, acho que a gente vai ter que esperar a prova acontecer mesmo, para ver o que vai acontecer. E a ginástica é uma caixinha de surpresa, né, às vezes a gente tem tudo para ganhar, e às vezes acaba outra pessoa ganhando. Agora, Daiane dos Santos, deu para perceber na sua apresentação, você que foi a terceira colocada, né, no primeiro dia no solo, queria até que você olhasse, por favor, para a câmera ali, para conversar com a gente, Daiane. Você foi a terceira colocada no solo, mas deu para perceber que durante a sua apresentação, você fez aquela fisionomia segurando a dor. Doeu muito na hora? Doeu. Acho que não tem como dizer que não deu. Doeu, mas eu acho que, que nem me falaram, a Vissélia estava falando para mim, Daiane, eu achei que você ia parar no meio, depois do plástico, mas eu acho que eu tinha ido até ali. Eu queria por mim ir até o final, né, e eu queria estar ajudando a equipe também. Eu acho que eu consegui, o meu objetivo, que foi ajudar a equipe. Consegui o meu objetivo, que era ter entrado na final, queria estar competindo, mas não deu. É, Daiane, e agora, a gente sabe que você está sendo preservada até, e para não agravar a contusão, que vai ter agora no Mundial em setembro, né, em Stuttgart, na Alemanha, e, enfim, essa competição é muito importante, porque classifica a equipe para os Jogos Olímpicos também, então, você pensou nisso na hora de falar, não, chega, agora não dá mais para competir, ou foi uma decisão da Comissão Técnica Brasileira, foi uma conversa entre vocês, como é que foi isso? Ah, na verdade, eles conversaram com o médico, com o Namba, e aí a Comissão Técnica decidiu, por eu não competir, agora, porque, na verdade, realmente não tinha condições de competir, a dor estava muito forte, o joelho, o pé estava muito inchado, estava bem roxo, assim, e como a gente ainda não fez o exame, para ver realmente o que tem, que lesão é, a gente preferiu, estar por segurar agora, para depois competir bem no Mundial. E como é que foi essa história, de você ter forçado um pé, porque não podia usar muito o outro, aí começou a doer o outro pé, todo mundo ficou em desespero, olha, agora não é mais o direito, é o esquerdo, como é que foi isso? Não, é que na verdade, eu já tinha uma lesãozinha nesse pé, estava com um problema no tendão, estava com uma inflamação no tendão, na verdade, e como eu torci o outro pé, o direito, eu estava apoiando mais o esquerdo, que era o que estava com a inflamação, e isso fez com que, ocasionasse o que aconteceu. Daiane, eu nem queria perguntar isso para você não, mas eu sou obrigado a perguntar, porque está todo mundo dizendo, não, Daiane dos Santos, Jogos Olímpicos de Pequim 2008, ela termina em Serra Carreira, como é que é essa história? Daiane dos Santos vai se despedir em 2008? Eu não sei, eu coloquei uma meta para mim, que é ir a Pequim, o que vai acontecer depois de Pequim, eu já não sei, mas eu coloquei uma meta para mim, de ir até Pequim, e eu quero estar lá, por isso, eu tenho que competir no Mundial. Legal, Daiane está aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente vai ver, os outros atletas no solo, no salto, perdão, Diego Hipólito está aí, com 16162, e agora temos a apresentação de outras atletas que estarão participando da trava de equilíbrio, e a Daniela Hipólito vai ser aí a sexta atleta a se apresentar, a Jade já se apresentou, e a Jade, Daiane, ela não errou a entrada, mas acabou caindo na sequência, naquela sequência acrobática dela, né? Muito mortal. E a Daniela Hipólito tem errado um pouquinho essa entrada também, você, se fosse aconselhar a Daniela Hipólito, você faria, olha, não faz uma entrada tão assim, difícil, né? Simplifica um pouquinho a entrada, você faria isso? Ó, a Dani normalmente, eu imagino, está muito segura na trave, normalmente, ela faz essa entrada há muito tempo já, então, é aquela coisa, que às vezes você pode treinar muito, acertar sempre no treino, e acontecer de você acabar errando na competição. Ela vem acertando bastante, normalmente ela não erra a entrada, então, acho que ela vai fazer a série normal dela. Daiane, olha, queria agradecer a tua presença aqui, muito obrigado por você ter participado da transmissão do Esporte TV, o Esporte TV é pé quente, está sempre acompanhando vocês, viu, Copa do Mundo de Ginástica, está sempre ligado em vocês, em todas as competições, então, queria te agradecer, queria te desejar boa sorte aí, para setembro, né, Estudo de Garna Alemanha, Campeonato Mundial, e na sequência, tomara que você não pare em 2008, que continue com a gente. Obrigada, eu que agradeço, agradeço por vocês estarem transmitindo a ginástica, e divulgando cada vez mais o nosso esporte. legal, essa foi a Daiane dos Santos, então, Daiane que esteve com a gente, aqui nessa transmissão do Esporte TV, deixa eu voltar aqui com o Vitor Rosa, a gente está acompanhando, aqui, nota a nota, ponto a ponto, essa competição, de, salto, nesse momento, Diego Hipólito, continua em primeiro, com 16,162, o Fuentes, está na segunda colocação, o José Luiz Fuentes, e agora nós teremos aí, Daniel Hipólito, daqui a pouquinho, vai estar na trave de equilíbrio, ainda está acontecendo um aquecimento, e ainda vão faltar aí, quatro atletas, para o salto. E desse grupo aí, do salto agora, tem o porturiquenho aí, que é muito fera, e eu acho que ele, que é o único aí, que disputa aí com o Diego, medalha de ouro. É, vamos ver, vamos ver, o Diego Hipólito, que pela pontuação dele, acima de 16 pontos, dificilmente ele vai perder, essa medalha de ouro, viu a Jade, ainda aí com uma queda, ficou, ainda conseguiu ficar em segundo, é, foi uma série muito limpa, ela teve, não teve desconto nenhum, só teve desconto da queda, então vamos ver aí, se ela consegue. É, a pontuação da Anastasia Newkin, dos Estados Unidos, 15,900, e a Jade vem em segundo, com 14,900, o problema da Jade agora, é que vem a Shawn Johnson, dos Estados Unidos, tem duas canadenses boas também, a Peng Peng Lee, do Canadá e a Charlotte Mack, e a própria Daniela Hipólito, vai brigar por essa medalha também. É isso aí, mas trave é trave, né, então, temos que esperar, esperar até chegar ao final da parede. ser ligado no Sport TV, acompanhando as emoções da ginástica artística, hoje o último dia da ginástica, e um dia de medalhas mesmo, até agora, tivemos uma medalha de ouro, né, até agora na competição, duas medalhas de ouro, e duas medalhas de bronze, nesse dia, Diego Hipólito ganhando o ouro no solo, a Jade Barbosa com ouro no salto, e dois bronzes da Laís, Laís Souza bronze no salto, e bronze também, nas barras assimétricas. O aquecimento continua, dos atletas, já que são oito atletas, e são divididos aí, em dois grupos de quatro, né, então, eles têm o direito de fazer um aquecimento também, esse grupo aí de quatro. Isso, eles dividem, porque são muitos atletas, e as notas demoram a sair, enfim, se aquecer os oito, a hora que chegar no oitavo a competir, o atleta já está totalmente desaquecido, então, eles usam assim, de quatro em quatro. A Americana já está, recutando a sua série, ela faz um flick-flick mortal esticado, com um pouquinho de desequilíbrio. Se achar um Johnson. Mortal para frente, em valor de dificuldade D, ela dá uma respirada grande agora, e ela faz uma pirueta para trás, que é um elemento de dificuldade E. Muito bem executável, ela teve um pouquinho de desconto, mas muito bem executada. Uma sequência mista, que ela faz uma cortada, um layout, e um mortal. Um layout é um flick sem as mãos. Uma cortada lateral, que é um exercício de dança. na sequência simples de dança, ela ainda seguiu aí com o mortal, com um pouquinho de desconto. Um giro sob um dos pés, e ela faz com a postura das pernas esticadas, para ganhar mais ponto. Ela fez a parte do chão, que é a parte que a gente chama de composição. Se prepara para a saída. Ela faz uma rondada de Sucarrara, que é um duplo mortal, com uma pirueta. Eu acho que a série dela, do primeiro dia da classificatória, ela mexeu menos, mas foi uma série excelente, uma série que tem infinitas dificuldades, que a nota dela já sai de muito ponto. Então, mesmo ela tendo alguns deslizes, a série dela ainda tem um valor final alto. Olha aí, o desequilíbrio grande dela nesse momento, né? Isso, isso. Ela chega a levantar até uma perna, né? Mas que ela consegue recuperar direitinho para a trave, então, ela segue a série ainda firme, né? Essa saída é uma saída bem difícil, um de Sucarrara. E se ela chega aí, quase chega cravada. Cravada é o que a gente diz que estão com os dois pés, sem dar um passo. A ele de novo aí, o chileno, também muito bom nessa prova. Ele vai executar um salto parecido com o do Diego, só que uma rondada flick. O do Diego é uma rondada só, e ele vai fazer uma rondada flick, chamado Yurchenko, do primeiro. Bom salto. Teve um deslize ali na chegada, e a entrada dele não foi muito boa. É, vamos ver. É um salto de valor 6,60, 16,60. Acho que não... Não vai dar muito perigo, não. É, não faz frente, não, né? É, acho que não. Até porque o segundo salto dele é um salto de valor mais baixo, né? Vamos ver. O Diego Hipólito até agora, 16,62, superando a marca dos 16 pontos. Dificilmente alguém vai conseguir alcançar o Diego Hipólito aí pra essa conquista do ouro. Vai ser o segundo ouro do Diego, o terceiro ouro de hoje da ginástica artística. até agora nessa terça-feira aí de tantos grandes resultados, né? E vamos com Daniela Hipólito. Já, já. Daniela na trave, olha aí. Olha a Shawn Johnson, 16,50. Assume a primeira posição. É verdade. Foi... A série dela foi pra isso mesmo. A nota de partida dela é 16 e muito. A nota final fica 16 e pouco. Vamos ver. Daniela Hipólito, a brasileira, agora vai se apresentar. Firme. Um pouquinho de desequilíbrio, mas ela optou em parar, porque esses elementos eram todos seguidos. Isso. Agora ela vai... Ela fez a sequência acrobática, que é uma passagem que é obrigatória na série. Cortada. mortal. Uma sequência mista, que a gente mistura o salto com a acrobacia. Estrela sem as mãos, bem cravada. Ela já seguiu direto pra coreografia, porque não teve nem o que mexer. Cortada com o pé na cabeça. Como eu disse, é um elemento bem difícil, que vale bastante ponto, porque você tira... Você perde o contato visual com a trave, né? Perfeito, perfeito. Isso, o giro muito bem executado, fez até com uma amplitude de movimento, ela elevou mais a perna no final. É um cadete, que é um elemento de salto, né? De grande valor. mortal lateral, bem se mexer, bem firme, uma série com ritmo, bem concentrada, da ela. Camila. Isso, finalmente. Essa é a Daniele Porte, dessa vez, não teve queda na trave não, Daniele. É isso aí, agora ela mostrou o que veio. então, é o resultado do trabalho, né? Eu fiquei, fico bem chateada, que eu sei que é um aparelho que ela treina bastante, então, acontecer queda, assim, a gente querer, sem esperar, mas hoje ela veio com tudo e realizou aí a prova dela de forma brilhante. É, lá em Santo Domingo, ela teve medalha de prata, né? Nesse aparelho. E prata também nas barras paralelas, a Daniele Porto, além da medalha de bronze por equipe, se do bronze no individual geral. Aham. É, um dos aparelhos que ela vem mais conquistando medalhas, é que ela, o Diego torcendo. Quase passa mal, né? É, sempre foi assim. Ansiedade muito grande, eles são muito unidos e ela é muito legal, né, Vitor? É, eu acho legal isso, né? Tem irmão competindo pele a pele junto contigo. Muitas vezes até os dois estão juntos ali, não em cada aparelho. Quase você teve também, Vitor. Quase, quase. Quase, a irmã dele fez ginástica também. Pô, mas agora pra superar o Diego ele tem que fazer 16 e 30, só que o salto dele sai de 16 e 20. Então já é um... Impossível. Impossível. É, mas olha, foi um notão do primeiro salto, 16 e 100, né? É, 16 e 100. Vai pro segundo salto agora o Gonzales Sepúlveda do Chile. A galera vai, Muito bom. Fugahara com dupla pirueta vai pegar pódio. Mas desculpa, passar o Diego não dá. É, não passa porque... Ele vai brigar por medalha, mas não é de ouro. É, é isso aí. A nota de partida dele é muito baixa, é muito baixa perto da do Diego, né? É um salto de valor 16 e 20 e o segundo salto do Diego era 16 e 60. Só aí já abre uma margem aí de pontos. Mas foi um salto bem executado, a chegada firme, pouquinhos décimos de desconto, ele vai pegar pódio com certeza com esse salto. Faltam três atletas ainda. Depois do chileno, ainda teremos o Raymond, o canadense, o Luiz Rivera de Porto Rico e o James Brochero da Colômbia. É, e olha, ele fica na segunda colocação, hein? Segunda posição pra ele, 15 e 937, aí Daniel Hipólito, 15 e 375, terceira colocação pra Daniel Hipólito, hein? Eu acho que ela não tava esperando isso tudo, não. É, pela alegria dela, né? Pela fisionomia, pela reação da Daniel Hipólito, olha, faltam duas atletas, ela por enquanto está com bronze. Vem aí, Peng Peng Lee representando o Canadá. Isso, bem interessante aí essa entrada dela, que é o flare, né? Que a gente chama no masculino, do cavalo. Olha a queda dela na trave, isso aí, ninguém, claro, tá torcendo pra ela cair, mas é bom pra Daniele. Isso aí, ela fez um duplo giro, é um exercício de bastante risco mesmo. Outra queda. Essa foi a sequência acrobática dela, foi a mesma da Jade. Isso, mas ela vai continuar aí com todo o ritmo, com toda a força. Olha, mas ela não vai superar a Daniele não, viu? Não, não, com duas quedas fica muito complicado. Não supera a Daniele, Daniele só vai ter mais uma atleta depois dela, que é a Charlotte Mack do Canadá. Com duas quedas, uma atleta que de repente não estava esperando nenhuma bala, todas as estruturas, não tem quem não se abale com isso. Olha os irmãos hipólito, hein? Diego está com ouro até agora no salto, o Daniele vai conquistando o bronze aí na trave. Um mortal para trás com um salto arqueado. Bem difícil o salto. E ela tem a terceira queda agora, um mortal para frente. Ela se desconcentrou, né? É, eu acho que... Uma queda logo no início é um perigo para a atleta para ela desconcentrar, hein, Viviane? É, perfeito. É complicado quando você já entra na trave errando, né? Mas ela está aí, seguindo a série até o final. Vamos ver a saída. Isso, ela faz na dupla a pirueta para frente. É uma saída bem difícil, mas que com três quedas ela sai do páreo mesmo. A treinadora aí vai tentar dar uma consolada, mas que fica bastante complicada. Daí a medalha ela não consegue. Nota da Daniela Hipólito até agora, 15,375, superou a Jade, né? A Jade Barbosa caiu para quarto lugar com 14,900 de pontuação. E a Shawn Johnson vem liderando, 16,150. Anastasia Liukin dos Estados Unidos tem 15,900, vem em segundo lugar. É, a trave tem isso, né? É, como eu falo sempre, nos outros aparelhos você tem um deslize e você dá um passinho para trás, para o lado, como aí na saída. Ela fez uma saída não tão boa e deu um passinho para o lado. Vamos então com a repórter Delizê Teixeira. Lucas, eu estou aqui com o Diego Hipólito que está torcendo pela Daniele, já que ela ainda tem chance de pegar o bronze. Falta só mais uma apresentação na trave. Está nervoso aqui, Diego. Ah, eu estou. Ela foi bem, graças a Deus, mas podia ter feito a entrada seguido. E ela precisa dessa medalha, porque afinal de contas a ginástica feminina começou a partir do resultado da Daniele. Ela está aí firme e forte, 22 anos de idade mostrando o resultado. Estou aqui na expectativa, vamos ver a canadense como é que vai, mas na graça de Deus vai dar tudo certo. Bom, agora até você, até começar a competição hoje, o Brasil só tinha medalha de ouro na ginástica feminina que foi conquistada em Havana pela Luísa Parente. Hoje você escreveu mais um pouquinho dessa história, um pocão, né? Digamos assim, duas medalhas de ouro. Só de ter representado bem meu país, estar aqui no Pan do Brasil, eu fiquei muito, muito emocionado. Quando eu terminei, falei assim, valeu a pena, acertei tudo. Eu fui campeão do mundo e estou muito mais feliz de ser campeão pan-americano. Por que? Essa torcida, esse ginásio? É na nossa casa, é a nossa torcida. É lógico que a torcida está fazendo uma coisa que eu não gosto, que é vaiar os outros atletas, que eu acho que todo mundo treina como a gente. Mas aplaudem, tem tão dividido. Mas não pode, acho que não precisa vaiar, porque todo mundo treina como a gente. mas eu estou muito, muito feliz que eles vibram muito com a gente, se emocionam. E isso é a nossa torcida, a torcida que vem aí do futebol, calorosa, está aí gritando, eu estou muito, muito feliz. Agora, o Vitor está comentando com a gente, quando você fez a sua apresentação, ele ficou todo arrepiado, ele falou, nossa, eu nunca tinha visto dessa maneira, acompanhado dessa maneira uma competição e ele está lá torcendo pra caramba por você. É emocionante, Vitor, um grande abraço. O Vitor que é um excelente ginasta, está aí, tem medalhas de Copas do Mundo, sempre falo dele porque é um atleta que pode ser finalista mundial e tem tudo. Agora vai se recuperar rapidinho pra gente estar bem no mundial que a gente precisa de você. Abração, obrigado aí Brasil. Obrigada e parabéns, Diego Lucas. Legal, está aí a Delizia Teixeira conversando com o Diego Hipólito. Diego te mandou, viu, do Canadá. Faltam dois atletas, hein, dois atletas separam aí o Diego Hipólito da medalha de ouro, a segunda medalha de ouro dele, terceiro ouro do Brasil nesta terça-feira. Uma terça-feira de gala, realmente, uma terça-feira espetacular da ginástica artística até agora. Esse agora é o grande rival do Diego no salto. Luiz Ribeira, né? Ele vem saltando bem nas Copas do Mundo, vem pegando o final, vamos ver. Mas eu acho que ele vai fazer um salto mais fácil agora do que ele vem fazendo. E olha, não saiu ainda a nota da Peng Peng Lee pra ver se a Daniela Hipólito consegue o bronze. por enquanto ela é a terceira colocada, Peng Peng Lee sofreu duas quedas, é, 13,250 a nota da canadense. Daniela continua na frente, continua em terceiro lugar, é Daniela, hein? Só falta um atleta na trave. E aí, Victor? É, eu acho que tá pro Diego mesmo. Não, é porque o Rivera, ele tem um salto bom, ele faz um salto parecido com o do Diego, só que ele optou agora pra um salto de valor mais baixo. Ele fez uns caras com dupla e antes ele fazia uns caras com dupla e meia. Mas foi bem executado, vai brigar por pódio, dependendo do segundo salto, mas eu acho que o ouro fica com o Diego mesmo. Ele tá mantendo a postura séria dele, né, Victor? É, acho que ele tá com esse método aí. Nota da Peng Peng Lee, 13,250, e agora é a última atleta que vai se apresentar, Charlotte Mackie, do Canadá. Se ela não superar a Daniela Hipólito, a Daniela Hipólito é bronze na trave. Vamos acompanhar. Ela fez uma entrada bem simples, somente pra subir na trave mesmo. E ela faz um onode, que é uma meia volta com uma ponte pra frente. era pra ser seguido junto com esse elemento e bercei mãos, mas ela não seguiu. Isso, outro onode, só que esse é com uma das mãos, que também era pra ser seguido com essa cortada. Olha, ela errou agora, né? É, ela errou, mas ela disfarçou, não chegou a ser uma queda, não. Vamos lá. Uma sequência simples de dança, só pra cumprir mesmo a exigência, ela não optou em ganhar contos com essa sequência. Flick layout, layout, bastante difícil, uma sequência de três elementos. Esse elemento que ela fez conta como o giro sobre um dos pés, só que ela opta em segurar as pernas. E é uma série com bastante dificuldade. se prepara pra saída. Ela fez flick-flick e um duplo carpado, ela fez a saída chegando com os ombros muito, muito, muito embaixo. Ela conseguiu cair de pé, mas que foi com algum desconto aí. Eu acho que a série dela foi muito boa, a série dela tem bastante dificuldade, mas que eu acho que vai dar pra Dani. Vamos ver, Daniela Iporto teve 15,375 de nota. Vamos ver se ela vai superar, né? Esse aí foi o elemento que ela tinha que ter chegado cavalgado, com a trave entre as pernas, mas que ela chegou na lateral. Tem um desconto grande, mas eu acho que não chega a ser uma queda, não. Charlotte Mack, uma atleta de apenas 14 anos de idade. Uma pirueta flick, é. Lembrando que o Canadá veio com a equipe juvenil dele, porque nesse mesmo momento está tendo no Canadá a seletiva pro pré-olímpico. Então, as atletas adultas estão concentradas pra essa competição que vai acontecer daqui a pouquinho. Vamos aguardar. Daniela Iporto teve 15,375. Olha, a nota extra-oficial dela, 14,375, hein? Se foi essa nota mesmo, o computador aqui está divulgando 14,375, mas ainda não foi liberada a nota dela. Vamos aguardar. Apresenta para o seu segundo salto, representando o ponto rico, Luiz Ribeira. Agora Luiz Ribeira vai pro segundo salto dele. É, o ouro é do Diego. Ele vai fazer um salto de valor 16,20 e aí não tem como passar o Diego com uma nota dela. É, não pode tirar mais nota do que o salto vale. É, não pode. reversão para o time postura boa, chegada um pouquinho com falha ali, três décimos ali, acho que ele vai brigar por pode, mas que... Ele é estiloso, né, Vitor? Ele tem uma linha bonita, ele no último campeonato, não, último não, no penúltimo campeonato mundial ele ganhou mais estiloso, o prêmio de mais estiloso. Olha, muito legal. A linha dele fazendo as piruetas, perna junta, cabeça certinha, é, ele tem uma ginástica bonita. É, é o Luiz Ribeira de Porto Rico, ainda tem mais um, né, mais um atleta, o James Brochero da Colômbia, por enquanto vai dando o Diego Hipólito, hein. Charlotte Mack e a nota dela ainda não foi divulgada, aquela nota foi extra oficial, um pouquinho mais de 14 pontos, a Daniela Hipólito teve 15,375, que expectativa, hein, pra ver se o Brasil ganha ou não essa medalha de bronze na trava de equilíbrio com a Daniela Hipólito, e a expectativa pelo ouro também com o Diego Hipólito cada vez mais perto da medalha de ouro, hein, no salto o Diego Hipólito, pros irmãos Hipólito conseguirem medalha juntos, né, porque eles praticamente competiram juntos, o Diego no salto e a Daniela Hipólito na trave. É, geralmente eles, como eles torcem muito um pro outro, né, eles sofrem, porque às vezes os campeonatos, é, um compete de manhã e o outro compete à tarde, então, pra eles, eles verem a competição um do outro, às vezes, um tá descansando e o outro tá competindo, então, eles quase não conseguem ver uma competição do outro, numa final assim é ótimo, que eles competem juntos mesmo, né, então, é, eles conseguem aí, né, e olha o Luiz Viveira, a nota dele, 15,737, né, terceira colocação, Diego Hipólito continua em primeiro, continua com ouro, só falta mais um atleta, só um atleta separa o Diego Hipólito da medalha de ouro no salto, ainda não saiu a nota da Charlotte Mack, eu tô de olho aqui no computador, assim que sair a nota oficial, a gente vai divulgar pra você que tá ligado no Sport TV, acompanhando a ginástica artística, e fica toda a sua expectativa. ó, o Yurchenko dupla pirueta, é, não foi muito bom, não, ele entrou um pouco com a cabeça perto do cavalo, então, isso aí já é bastante descontado, você vê aí que, ó, ele entra um pouquinho com a cabeça perto do cavalo, e a chegada dele é um pouco com o ombro abaixo, né, então, não sofre perigo, né. É quando o salto não tem muita velocidade ou muita altura, quem sofre é a chegada, então, como pode perceber, ele faz o salto e ele chega com o ombro lá no chão, porque faltou até postura de, do corpo tá duro mesmo pra ele realizar todas as piruetes. E olha, saiu a medalha de bronze pra Daniela Hipólito, 14,325, foi a nota da Charlotte Mac, Daniela Hipólito, medalha de bronze na trave de equilíbrio pra Daniela. Perfeito, ela não podia sair daqui sem uma medalha, é, merece pra caramba e, e, parabéns aí pra ela, a gente tá aqui, tava aqui torcendo bastante. Parabéns, Daniela, tá aí a imagem da Daniela Hipólito, olha, vai ser, realmente a festa dos irmãos, e porque o Diego Hipólito está muito perto do ouro também, Daniela Hipólito, ela que foi medalha de prata em Santo Domingo, 2003, nesse aparelho na trave. Estamos revendo a apresentação da Daniela Hipólito, medalha de bronze na trave de equilíbrio, que é um aparelho que ela sempre gostou, como a Viviane disse, é um aparelho que ela treina muito e ela sabe muito bem como disputar na trave de equilíbrio. E olha aí, que é o sentado colombiano, não dava pra ninguém, Diego Hipólito já é ouro. É ouro, é ouro, é ouro. É ouro já pro Diego Hipólito, não tem nem pra onde. A gente, claro, só vai dizer com certeza depois da nota do colombiano, mas pode comemorar, viu? Agora passou a ser 99,99, né, Diego? É, agora é 100%, né, só falta a gente... 100%, só concretizar, é, só oficializar mesmo. Torcedor gritando bicampeão, bicampeão. Diego Hipólito que já foi medalha de ouro no solo, agora vai conquistando também a medalha de ouro no salto. Ele era o favorito dos dois aparelhos, o Diego Hipólito. Confirmando o favoritismo, se exibindo em caso o Diego Hipólito do jeito que ele gosta, por americano do Rio de Janeiro. É um astral todo diferente, é um clima maravilhoso. A torcida comparece em grande número mais uma vez. Olha, essa arena aqui tem capacidade pra 15 mil pessoas, viu, a gente tem aqui 10 mil pessoas tranquilamente vendo a ginástica, né, aliás, em todos os dias, né. É, o Duque imaginei aí, o público veio em massa mesmo, 10 mil fácil aí, né. Fácil. E, poxa, é, eu fico até meio sem palavras, né, pra... Olha aí, olha aí, agora a confirmação, Diego Hipólito, medalha de ouro. Vamos lá, ouro pro Diego Hipólito, bota o ouro aí na tela, que ele é ouro. Diego Hipólito, medalha de ouro, agora saiu o resultado, Diego Hipólito, tá lá, agora ele, ele disse que não dá mais entrevista, agora daqui a pouquinho, ele vai, daqui a pouquinho, ele vai participar da premiação, pra mais uma medalha de ouro, pro hino nacional brasileiro, pra gente escutar de novo, Diego Hipólito. Ele que tinha feito história, ao conquistar a primeira medalha de ouro, da ginástica artística masculina brasileira, em jogos pan-americanos, e agora vem em dose dupla com ele. E olha, os irmãos Hipólito estão de parabéns, hein, Daniel Hipólito foi bronze, na trave de equilíbrio, 15,375, dale Daniel Hipólito. Isso mesmo, Lucas, parabéns aí pra eles, eles merecem muito. Daniele Porto do Brasil, ela que foi a sétima colocada, acabou caindo na trave, no primeiro dia de competição, e olha aí o resultado final, 16,62, foi o único atleta a superar os 16 pontos, foi o Diego Hipólito, Vitor Rosa. É, eu já era esperado, aí a gente conversava, antes de um pan até. Estamos de volta, direto da Arena Olímpica, do Autódromo do Rio de Janeiro, acompanhando as emoções da ginástica artística, e agora, a vez do solo do feminino, o primeiro atleta a se apresentar, é a Sidney Salabria Robles, de Porto Rico. e agora, Abertura Abertura Bonita a série, bonita. Ela fez uma série com grau de dificuldade médio. Ela podia ter explorado, eu acho, mais em coreografia, que eu achei com pouca expressão. Achei uma música bonita. Esse é o duplo twist grupado, na posição grupada, que é os joelhos flexionados. Ela cumpre a passada de uma sequência com dois mortais diferentes. Ela tenta fazer uma tripla pirueta, só que ela chega um pouco de lado. Aí ela acaba repetindo a acrobacia anterior. Abertura Em seu final da série, um duplo carpado. Tem um elemento de valor D para ter que terminar a série. Bom, e junto com o solo do feminino, teremos então agora as paralelas. Aliás, paralelas que o Vitor Rossi foi o nono, né, Vitor? Fiquei em oitavo. Oitavo lugar? Oitavo, é. Peguei final em oitavo. Que pena, hein, Vitor? É, uma pena. Mais uma final que você estaria e que, por causa dessa contusão, acabou não ficando na final. O Guto vai ser o segundo atleta e esse aí o primeiro, Gerardo Medina. Ele é muito bom nessa prova. Ele é bom, ele é um ginasta mais completo, assim, né, de Cuba. Ele faz um Jam Dove, que é um elemento de apoio. Uma oitava. São exigências, giro. Um Billy grupado, pegando a tomada brachial. Um Hit and Kill. Faz uma mudança, uma série boa de execução. Tipult. Vê que ele tá um pouquinho sem ponta de pé, mas... Stuttgart. Duplo carpado. Boa série. Não sei de quanto vale, mas execução muito boa. Foi direitinho ele, né? Foi direitinho. Ele que tava caindo o tempo inteiro aí, agora deu uma... Deu uma acordada, né? Deu uma acordada. Parece que foi o melhor aparelho dele até agora, né? Ele é muito bom. Ele, no panjuvenil que eu competi, ele foi o campeão do geral. Eu empatei com ele na paralela nesse campeonato. Cuba que sempre teve tradição na ginástica, né? Sempre tradição, mas agora tá um processo de... De renovação, né? De renovação, né? Então, tem algumas coisas ainda que falham ainda, porque a última... O último jogo de Panamericano, a equipe de Cuba era uma equipe... Exemplar, né? Fenomenal. E tinha o Eric Lopes, né? Que era o fantástico Eric Lopes, que ganhou 18 medalhas só de ouro, né? Em Panamericanos. Muito bom. Então, agora tá num processo de renovação aí. Daqui a pouco sai a nota do Gerardo Medina, de Cuba. E o próximo já vai ser o Luiz Augusto dos Anjos. Mas antes do Guto se apresentar, teremos a Peng Peng Lee, do Canadá, no solo. Jardim Barbosa vai ser a quarta atleta do solo. Daniele Bollito vai ser a penúltima, vai ser a sétima. E o treinador de Cuba, ele foi um excelente atleta também, né? O Félix. Foi um dos melhores que também já teve. Muito bom nessa prova de paralela também. 13 e 725 foi a nota da Sidney Robles, de Porto Rico. Agora vamos com a canadense Peng Peng Lee. Ela que não se deu muito bem na trave, né? Vamos ver aí o que ela vai apresentar no solo. E aí 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 Que série bonitinha, né? Ela consegue cativar o público aí. Torcedor aplaudindo, né? Peng Peng Lee, ela é canadense. Isso, ela é muito sorridente, muito... Eu acho que ela deve acabar essa série morta, porque ela não para de pular um segundo. A gente geralmente coloca numa série uma parte coreográfica que faça com que o atleta respire, descanse, uma parte lenta. Mas a série dela é o tempo inteiro pulada. Muito, 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 muito boa essa série. A atleta de 14 anos de idade também é Peng Peng Lee. Isso, um grau de dificuldade da série muito bom. A maioria das acrobacias dela são de valor D, valor E. Tem a ligação, ela faz a ligação das piruetas, que ela ganha a ligação. É essa aí, que ela faz pirueta e meia, bate e faz outra pirueta para frente. Aí ela ganha uns pontinhos de ligação. Essa equipe juvenil do Canadá, que está aqui no Rio de Janeiro, para o Pan-Americano, e montando uma equipe aí que tem muito futuro, né? Uma delas é essa aí, menina de 14 anos, a Peng Peng Lee. E olha, já saiu a nota do Gerardo Medina, foi o primeiro atleta. 14, 800, você vai ver a nota agora aí. E vem o Guto, Luiz Augusto dos Anjos, boa sorte para ele. Brasileiro se apresentando nas paralelas. É, o Guto tem que repetir o que ele fez na casucatória, porque aí sai um 15 e pouco aí. Ele tem que prestar atenção nos giros duplo mortal da paralela. É, nessa parte agora. Bem executado. O Guto é bastante limpo na paralela. Giro. Giro duplo, que é chamado Biddy, grupado agora. Muito bom. Um corte para fazer uma exigência. O Tippet, que é um movimento de suspensão. prepara para a saída. Está muito boa a série. Pena, hein? Olha, essa queda no final pode ter representado a perda da medalha. Não, então. Não, não, Vitor? Ele, é, realmente, eu acho que ele já vai ficar fora aí da disputa com medalha. Ele que tem uma série que é, se não é a melhor, é uma das melhores. E é uma pena mesmo. A série estava bonita, estava limpa. Ele tinha acertado o que os juízes falaram para ele, para ele corrigir. Infelizmente, a saída, que ele não estava errando, errou agora. Mas é uma fatalidade, né, que acontece. Ele não abriu, né, Mara? Ele ficou na posição encarpada até chegar no chão. E foi bastante alta até a saída. Então, ele tinha que ter feito a abertura do exercício para chegar realmente de pé. É uma pena aí, porque o Guto estava disputando medalha aí. É nítido que a postura das acrobacias dele da paralela são perfeitas. É, agora, torcer agora para um ranking melhor, né? É isso aí, veio para fazer aí o que... Não, ele está de parabéns. O Guto é novato aí, o primeiro plano dele. Não é que está de parabéns, ele merece. É, o Luiz Augusto dos Anjos, na prova de paralelas. Aí, 14.375, Peng Peng Li. A nota da Peng Peng Li. E agora, Maricela Cantumata, do México. Terceira atleta do solo. E agora, Maricela Cantumata, do México. E agora, Maricela Cantumata, do México. Opa, uma série com muitas dificuldades, mas com muitos erros também. Não erros de queda, mas erros de falhas de execução, né? Então, às vezes, não compensa a gente colocar um exercício tão difícil com falha de execução grande. E acaba não compensando, mas ela tem uma série bonita, uma série com expressão, uma série... Aí, ela sai do solo aí nessa primeira passada. E essa aí, ela ganha ligação, muito bonita, muito bem executada, de pernas esticadas, com pontinho de pé. É, não deve representar ameaça aí pra Jade Barbosa, né? E nem pra Daniela e Porto. As duas brasileiras conseguem fazer melhor, né? Eu acho que sim. A nota de partida das brasileiras ainda é... Pode não ser... A da Dani, de repente, pode não ser tão alta, mas que a execução da série da Daniela é melhor do que a dela. E olha, nesse momento, o Sport TV 3 já está com a natação, hein? E você está vendo Fabiola Molina no cantinho do vídeo. Fabiola Molina nas provas preliminares, os 100 metros dado de costas eliminatórias, os 100 costas com a Fabiola Molina tentando uma vaga pra final. Aí, o Luiz Augusto dos Anjos, 14,575 segundos a colocação pra ele. Poderia ter sido uma nota melhor se não fosse a queda no finalzinho da apresentação. Então, olha, logo depois da ginástica artística, você vai ver a natação aqui no Sport TV. Mas, enquanto isso, enquanto continua a ginástica artística, você está no Sport TV 3 com a natação ao vivo na íntegra nesse momento. Bom, esse atleta nas paralelas... Colombiano. É, o colombiano Jorge Hugo Giraldo. Considerado uma fera aí nesse aparelho. Muito bom, ele usa bastante a suspensão como o ponto forte dele, né? Está fazendo uma série normal. Ele já fez melhores, mas está cumprindo aí até agora. Teve uma falha no começo, que ele anda na barra e isso é muito grave? É uma... É... Cada... Se você ajeitar a mão, é cada... É três décimas. Então... E tem... Tem muito disso, né? Você fica... Cada vez que você ajeita a mão, são três décimas. São três décimas. Às vezes até uma parada de mãos, assim, a mais, são três décimas também. Então é... Bom... Explicar bem aí, porque às vezes as notas saem tão baixas. E o Guto aí tirou 14,575. Imagina se ele não cai, né? Tirou quase a mesma nota do Medina. É, ele ia para cima de 15 pontos, né? Ele ia para 15, 20, aí ia disputar de prata para cima. Com certeza. É uma pena mesmo, Luiz Augusto dos Anjos, confirmando a informação para você que, nesse momento, o Sport TV 3 está com a natação. A natação começou agora às 7 da noite, né? As eliminatórias, as preliminares da natação. Sport TV 3, nesse momento, transmitindo. Mas assim que terminar a ginástica artística, a natação vem aqui para o Sport TV. Maricela Cantumata, terceira colocada, com 13,150. E vem aí Jade Barbosa. Brasileira Jade Barbosa vai agora fazer a sua apresentação. Ela que foi a primeira colocada no primeiro dia nesse aparelho, no solo. Tem um solo fantástico a Jade Barbosa. Boa sorte para você, Jade. Boa sorte para você, Jade Barbosa. Aplausos 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 Gente, eu me arrepio dos pés da cabeça, lindinha de morrer, foi uma série fenomenal. É, eu acho que aquela saídinha do solo ali não vai, não vai, não deu pra ver daqui, mas eu não sei se ela saiu com os dois pés. Não, saiu, deu um passinho com o pé pra fora. Foi um pé só que saiu. Saiu com um, apenas o pé esquerdo ali, né, Jade? Olegio Stapenko vai lá, cumprimenta. Saiu com um pézinho só e a 0,10 só. Ela tá correndo bastante, né? É, torcida grita o nome dela, hein, Jade Jade. O valor de dificuldade bem alto. Ela parte agora pra sequência dela de dois mortais diferentes. Ela quer ser bicampeã pano-americana também, né, assim como o Diego Hipólito. É, eu acho que tá perto, hein. Tá perto. O Tsukahara, que é uma pirueta. É, ela cai na linha, né? Duplo mortal com uma pirueta. Pé direito na linha, o pé esquerdo fora, né? Um duplo carpado pra finalizar. E é lindo esse final dela, mandando beijo pra todos. Jade Barbosa, belíssima apresentação. Vai aguardar a nota dela, mas deve pular, olha. Até agora a maior nota foi da Peng Peng Li, hein. Com 14,375, ela vai ultrapassar os 15 pontos. Não tenha dúvida que com essa apresentação, ela vai pular pra primeira colocação. Aguardando a nota aí a Jade Barbosa. 16 anos, comemorou agora dia 1º de julho. Nem comemorou, né? Que ela estava em fase de treinamento. É, vai Jade. Você viu o cartaz ali? Que bonitinho. Uma criança, né? Já com todo o espírito do esporte, né? Torcendo aí pros nossos atletas. E o quanto tá começando, né, gente? Então tem muitas medalhas, muitos esportes vindo por aí também. E o carinho do público com a Jade também é comovente, porque tá todo mundo vendo aí o esforço dela, do individual geral. Ela estava brigando pela medalha de ouro, né? Até o último aparelho, quando ela cometeu o erro nas assimétricas. É uma atleta completa, né, Jade Barbosa? É, ela não é especialista, né? Na verdade, ela até se sobressai um pouquinho mais no salto e no solo. Mas ela normalmente compete bem o individual geral. Então... É completa mesmo, né? É completa, é completa. Paralelas. Vamos agora com o Justin Springer dos Estados Unidos. Jorge Hugo Geraldo passa a ser o primeiro colocado em 15,300. E sai a nota da Jade Barbosa, 15,025. Passa a ser a primeira colocada, Jade Barbosa. É, temos que ir. E faltam quatro atletas, né, pro solo. Falta a Daniele e duas americanas. É, a Daniele Bollito, a Shawn Johnson dos Estados Unidos, a Rebecca Bross também dos Estados Unidos. E uma argentina, né, a Poli Andri, que também vai se apresentar. São dois americanos esse aparelho, e esse é o primeiro americano a se apresentar. Just... Tá fazendo uma... Eu tava com pirueta, muito difícil. Isso é muito difícil. É um duplo mortal saindo da posição do Brachial e voltando da posição do Brachial. Giro com pirueta. Sério muito boa. Giro. Um Morissue, que é um duplo grupado da Poli Andri. Posição do Apoio. Gimidove. Lufthral. Um duplo carpado. Série boa. Uns erros, hein? Erros de postura, né? As pernas um pouquinho separadas. É, mas eu acho que dá até pra confundir pelas dificuldades que ele fez durante a prova. Dá pros árbitros considerarem isso aí. Porque a série de dificuldade é bastante difícil isso. Elevado. Isso aí é muito difícil. O apoio Brachial, quando ele diz, é quando tá no apoio dos braços, né? Eu fiz isso, já tomei várias pancadas. Aliás, o braço sofre demais, né? Inclusive, muitos atletas com a proteção ali nos braços, porque se apoia o Brachial mesmo, sacrifica demais o braço do atleta. É, rala, bate. Então, o braço fica só ematômico. Próprio Guto, né? Você tava com o braço ralado aqui, né? Não, é. O Guto é o exemplo claro disso. Vive ralando. E ele não usa a proteção, porque ele não gosta, atrapalha? Eu também não gosto de usar. Já o Adam gosta de usar, o Danilo também. Vai de cada atleta, né, Victor? Vai de cada atleta. Às vezes atrapalha um pouquinho, às vezes pode até cair. Aí, é melhor fazer só com o braço mesmo, vai sentir uma dor só na hora mesmo. Jade Barbosa, olha a nota dela aí, ó. 15-0-25, nota confirmada. Primeira posição, faltam quatro atletas para o ouro da Jade Barbosa. E daqui a pouquinho, o Daniel Hipólito também. Jade Barbosa, que já foi campeã para a Americana hoje, né? Já garantiu a medalha de ouro no salto com a Laís Souza com o bronze. Laís Souza, que foi bronze no salto, bronze também nas assimétricas. Tivemos mais um bronze no feminino com a Daniel Hipólito na trave de equilíbrio. Olha aí o resultado até agora. As primeiras quatro atletas se apresentaram. Agora o segundo grupo, né? Do quinto ao oitavo, tanto nas paralelas como também no solo. Vamos então ouvir a Jade Barbosa. Vamos lá. Vou fazer, mas espera a Dani melhor. As outras. Você deve estar para lá de feliz também, né? Porque já tem o ouro, já tem uma exibição maravilhosa também no solo. Uma possibilidade real de uma outra medalha, inclusive. É, o ouro é maravilhoso e é bom escutar o público gritando seu nome, falando, Jade, força, você é melhor, você é linda. É muito bom. Como é que você está sentindo, digamos assim, depois de ontem, que foi aquela emoção toda, acabou com o choro, hoje é o dia do sorriso, né? Ai, ainda bem, né? Eu treinei tanto e quero continuar assim, dando felicidade para todo mundo. Tivemos lá com teu pai, com teu irmãozinho, todo mundo fazendo uma festa danada. Ai, é, eu acabei de ver, eu não tinha visto ainda, mas fico muito feliz que eles estejam aqui. No final das contas, esse dia da ginástica está sendo maravilhoso, né? Tantas medalhas, uma exibição tão grande e o público, né, tão satisfeito com você. É, é bom que a ginástica esteja crescendo para todos, que eles gostem, que a gente faz com coração. Como é que você vê agora o futuro? Você tem o Mundial daqui a pouquinho, né? Espero que essa competição agora me dê uma ajuda para o Mundial, né? Porque é uma boa preparação com o público todo. Espero ir bem no Mundial. Antes se falava muito da ginástica da Daniele, da ginástica da Daiane, agora a ginástica da Jade também, não é? É, espero que muitas pessoas possam se espelhar em mim também, como eu me espelho nelas. Parabéns, Jade, foi realmente fantástico o dia. Tá bom, legal. Legal, e vamos tentar a Delizê também. Vai lá, Delizê! Delizê Teixeira. Jade, a gente fica agora da Jade também. Como é que você vê esse ginásio todo torcendo por você? Hoje está sendo um dia de recompensa, né? Depois de ontem que você chorou, ficou um pouco triste. Agora o segundo ouro, dois ouros num dia só. Ah, eu acho que todo sacrifício que eu fiz está valendo a pena, né? De deixar a família de lado, meu irmão, meu pai, morar em outro estado. Acho que tudo isso está agora sendo recompensado com a medalha. Não só com a medalha, mas com os resultados, tudo. Quando você foi para Curitiba, você ainda era uma criança, digamos assim, né? E você tinha deixado o seu irmão e o seu pai, que é outra criança, porque você era praticamente mãe dele, né? Você acha que hoje, na época, você ficou super indecisa, né? Você devia ir ou não, por causa do seu irmãozinho. Hoje, como é que você vê essa sua evolução na sua carreira, essa distância que você teve deles? Valeu a pena? Ah, realmente valeu a pena, né? Eu fui para lá com 13 anos, meu irmão também era novinho. Só que eu não falei realmente para ele que eu ia morar lá, né? Eu falei que ia passar um tempo e fui alongando esse tempo, falei para ele. Mas hoje ele vê que foi melhor para mim, foi melhor para ele também. Agora, cada momento que eu passo com eles é especial, entendeu? Sua mãe, com certeza, está orgulhosa de você. Ai, com certeza, né? Obrigada, Jade. Parabéns. Luiz. Legal. Delizê Teixeira conversando, então, com a Jade Barbosa, né? Lembrando aí do drama que viveu a Jade, perdeu a mãe com 9 anos de idade. Não foi fácil, não foi brincadeira. Viviane Cardoso está aqui comigo e sabe de todo o drama, né? De tudo o que aconteceu na vida dessa menina. E está aí ela, perto do bicampeonato pan-americano, hein? Ainda falta ainda. Estamos no solo com a Jade Barbosa em primeiro lugar. Ela foi ouro no salto. E tem grandes chances de ganhar o ouro também na prova de solo com essa apresentação magnífica dela com 15-0-25. Vamos para mais uma atleta agora. Teremos uma atleta da Argentina se apresentando, Maria Sol Poliandri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos Aplausos Bonita, uma série coreograficamente bonita, mas uma série muito simples de acrobacia. Você pode ver que ela não caiu, mas que a nota de partida dela é muito baixa e a nota final será uma nota também baixa. Baixa em relação às outras. Aplausos Uma pirueta simples, bem executada, mas não tem dificuldade. Então a nota não sobe. Nesse momento no Sport TV 3 você está acompanhando a natação, as provas eliminatórias da natação. A natação que hoje conquistou duas medalhas de ouro para o Brasil. Tiago Pereira na prova de 400 metros medley. Tivemos o revezamento 4 por 200 metros também do Brasil. Superando os Estados Unidos e terminando com a medalha de ouro. Mais um atleta se apresentando agora nas paralelas. José Luiz Fuentes, a fera. José Luiz Fuentes da Venezuela. Mais uma vez, muito forte nesse aparelho, né? Faz uma especialidade dele também. Vamos ver, nas provas de classificatória ele... Ele não fez a série que ele fazia. Então eu acho que ele vai agora implementar alguma coisa. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. É, é feito. Eu tava com meia. Tava parada. Linho aí, pincela. Tipult. É bom, imortal carpado. Série bastante limpa. Descansado e recebeu os apolados. Saída... Um erro aí, eu acho que ainda fica pro americano. Tem como... É, no começo ele dá uma flexionada no braço. É. A hora que ele empurra a oitava parada pra fazer a meia volta, que quase que eu achei que ele não fosse. Não, essa série aí ele não fez nenhum dia. Ele fez agora porque tá na final, pra tentar buscar a medalha. Mas eu acho que foi uma tentativa meio que em vão, né? Eu acho que não... Estamos aqui com o Vitor Rosa, nosso convidado especial, que ficou em oitavo lugar, né? Na classificatória do primeiro dia, nesse aparelho, nas paralelas. Até agora, Justin Spring vem em primeiro lugar, com 15,550. O Jorge Giraldo da Colômbia vem em segundo. O Giraldo Medina de Cuba em terceiro. O Guto Luiz Augusto dos Anjos vem na quarta posição. E no solo, continua, né? A Jade Barbosa em primeiro, com 15,025. Peng Pengli do Canadá, 14,375. E aí, a terceira posição agora, quem assume é Maria Sol Poliandri da Argentina, com a pontuação de 13,800. E... Vamos à apresentação da fera Shawn Johnson, né? Dos Estados Unidos. Grande rival da Jade aí no solo. E aí, a terceira posição agora, quem assume é Maria Sol Poliandri da Argentina. E aí, a terceira posição agora, quem assume é Maria Sol Poliandri da Argentina. E aí, a terceira posição agora, quem assume é Maria Sol Poliandri da Argentina. E aí, a terceira posição agora, quem assume é Maria Sol Poliandri da Argentina. Linda a apresentação Vai ser pau a pau Vai ficar difícil Essa decisão aí Já de Barbosa 15-0-25 Ela fez uma apresentação também pra superar os 15 pontos Né Viviane? Isso, fez sim Foi fenomenal a apresentação dela Elementos com bastante dificuldade Ela faz um duplo com dupla Que no masculino é mais comum Mas que no feminino não é tão comum Aí tá a acrobacia dela Um duplo mortal com dupla pirueta É muito, muito difícil Essa passada, ela faz uma passada simples Mas que ela cumpre a exigência Ela tá com pontos sobrando aí nessa série Que ela não tá nem querendo ganhar ligação ali Dupla pirueta, uma dupla simples Só pra ela ganhar É... Aumentar a nota de partida Vai ficar rara Na terceira passada E ela sai de duplo carpado E fica feliz da vida com a apresentação Como é que não dá pra não ficar, né? Sean Johnson que ficou com a medalha de ouro Nas assimétricas Teve medalha de ouro também na trava de equilíbrio E está brigando pelo ouro Com a Jade Barbosa no solo Vamos então ao próximo atleta Luiz Vargas Velásquez De Porto Rico Se apresentando Nas paralelas Aliás, Vitor Rosa Você que é o nosso convidado aqui Que esteve, né? Com contato aí com esses aparelhos Esses aparelhos são os mais modernos do mundo Você gostou dos aparelhos que estão aqui no Panamericano? São da Speed, né? Que é uma fábrica alemã Que também cedeu os aparelhos para os Jogos de Atenas Para os Jogos de Atenas E para Pequim também, né? E para Pequim, né? É, uma marca muito boa e não está falhando aqui Todos os aparelhos muito bons Não tenho que reclamar Passinho para trás ali, né? A série foi muito boa Só a saída Que meio que viajou um pouco aí na chegada Mas O resto da série Fez elementos muito difíceis aí Então uma oitava Com uma meia volta Outra oitava Ele melhorou Ele pegou medalha em Guente Nessa prova Pegou acho que segundo Então ele está bem preparado Para disputar Ele está vindo para disputar aí Ele foi o segundo mesmo em Guente Luiz Vargas Velasquez de Porto Rico Nas paralelas Olha, faltam dois atletas O Guilhermo Álvares dos Estados Unidos E o Manuel Campanha, né? De Cuba Serão os próximos dois atletas Que vão se apresentar O Guto já está fora da briga por medalha Nesse aparelho E a Shawn Johnson Com a nota de 15, 225 Supera a Jade Barbosa, hein? Saiu a nota dela Você vai ver agora aí Jade Barbosa É a segunda colocada Shawn Johnson assume a primeira posição Jade Por enquanto com a prata Mas ainda faltam Duas atletas E uma delas é a Daniela Hipólito A gente gostaria muito, né? Olha o Diego, olha aí O Diego concentradíssimo olhando a irmã A gente gostaria muito, né? 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 Poxa vida, uma quedinha no final Ela já começou a série errando uma primeira passada Que ela pode ter feito uma meia volta Na série dela tiveram um pouquinho de erro Cada passada ela teve um pouquinho de erro Então, eu acho que o solo não vai dar pra ela não Você acha que ela estava cansada, Viviane? Eu acho que sim, eu acho que cansada sim É uma competição, ela está vindo pra terceira competição Terceiro dia já de competição para o feminino Assim como para o masculino também Então, eu acho que esse pode ter sido o peso sim Aí ela tinha que fazer uma dupla e ela não completa Ela chega de lado pra quina do solo Então, tem bastante desconto E aí no final da série Ela já correu assim Se arrastando Então, a acrobacia acaba saindo baixa, né? Essa passada foi ótima Pirueta, pirueta Aí foi um momento que ela quase caiu, né? Aham, então Ela chegou a dar um passo pra trás Mas Foi aí completar a prova Luiz Vargas Velasquez com 15,150 Assume agora a terceira posição Justin Spring dos Estados Unidos Continua em primeiro E Agora outro americano Guilhermo Álvares Ele que é bom na Na prática do individual geral, né? É, o Guilhermo Álvares foi bronze, né? No individual geral Faz uma série muito boa Tem alguns errinhos assim, mas é normal Acho que ele tá um pouco acelerado Uma falha Acho que ele pegou com a mão errada Acho que não dá nem pra continuar Acho que ele pegou com o dedo É Ele pegou com o dedo Com certeza O treinador ou o médico vai Puxar, né? Pra colocar no lugar É, tentar colocar o dedo no lugar Pra ele continuar Vamos ver o momento aí Acho que continuar a série Ele não continua não Não, não dá Ele já apresentou Fim de apresentação pra ele E olha a prova de 100 metros Cruzado de peito no feminino Mariana Katsuno do Brasil Está na água nesse momento Aí a hora que ele machuca o dedo Ele foi exatamente com o dedo esticado pra barra Então eu acho que É Já foi fim de apresentação pra ele, né? Escapou ali Isso acontece direto Às vezes tem um pouquinho também de dedo quebrado Um pouco quebrado Paralelo às vezes é meio injusto pra gente Que coisa, hein? Mas são imagens até fortes, né? É, ele vai direto pro médico Pro médico já recuperar Na verdade, colocando na hora É mais Fica mais fácil pra recuperar, né, Beto? E olha, saiu a nota da Daniela Hipólito 13,525, né? Ela fica em sexto lugar E olha, só falta agora No mínimo a Jade Barbosa Pra ganhar a medalha de bronze, né? No mínimo bronze pra Jade Barbosa Porque só falta uma atleta agora Que é a Rebecca Bross dos Estados Unidos É boa atleta também Essa americana Pode brigar por medalha Mas a Jade vai ficar pelo menos na terceira posição É prata por enquanto Mas no mínimo com bronze A Jade já levou Rebecca Bross dos Estados Unidos E o que está acontecendo? E o que está acontecendo? A Jadeacked A acetona A todas O que está acontecendo? A Sweden Aούμε O que está acontecendo? Ío A A A O que está acontecendo? Abertura 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 Abertura